galera para ficar mais forte mais bem colado eu sugiro se não é necessário não isso aqui é só sugestão tá eu sugiro que você vem aqui com a cola pelo lado de fora ó pelo lado de fora aqui ó coloque cola para garantir né tá com tubo de cola aí coloca cola do lado de fora deixa secar entender coloque cola aqui ó em volta aqui ó em volta deixa secar isso aí vai gerar mais tá mais bem colado tá eu sugiro que faça isso deixou vai secar né vai fazer aí tanto por dentro quanto por fora então já temos os dois L's né os dois L's aí já prontos por nossa o nosso foguete vem mais coisa aí